Mais de 2 mil alunos do Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego receberam hoje diplomas do curso de qualificação profissional em Porto Alegre. Ainda na capital gaúcha, a presidenta Dilma Rousseff anunciou obras rodoviárias para ampliar e modernizar a infraestrutura do Estado. O programa Brasil Sem Miséria já tirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza em todo o Brasil. Só no Rio Grande do Sul foram 530 mil. É a primeira vez que o governo federal assina com o Estado do Rio Grande do Sul a repactuação do Brasil Sem Miséria. Ao todo, 60 mil famílias, o que representa 220 mil pessoas, vão ser beneficiadas pelo programa até março de 2014. Hoje não existe mais nenhum beneficiário do Bolsa Família na extrema pobreza. Não existe ninguém no Bolsa com renda inferior a R$ 70. Essa é a nossa maior conquista. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a busca ativa é uma ferramenta fundamental para chegar até essas famílias. Um grande desafio é a busca ativa. Aqueles que são extremamente pobres porque não estão no cadastro único e devem ser encontrados. Uma maneira de fazer com que essas pessoas saiam de forma definitiva da pobreza é dar educação a elas. Por isso, o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, tem papel fundamental no Brasil Sem Miséria. E nesta sexta-feira, ainda durante o evento, 2.300 alunos receberam o certificado de formatura pelo programa. Cristiano Medeiros é um dos formandos. O curso é muito gratificante porque a gente vai ter uma boa oportunidade de emprego no futuro. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou da importância da alfabetização na idade certa e do acesso à escola de tempo integral. Para a presidenta, o ensino técnico é fundamental para o crescimento do país. O Brasil tem de ter trabalhadores técnicos de qualidade. Isso não é que é fundamental para o Brasil. É super fundamental para o Brasil. É fundamental para cada um de vocês. Mas esse país precisa disso como nós precisamos de ar para respirar. No segundo compromisso, no Cais do Porto, ainda em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff entregou 22 ônibus escolares, todos de fabricação nacional para prefeituras do Rio Grande do Sul. Um investimento de mais de 3 milhões de reais. Os prefeitos dos municípios gaúchos, de até 50 mil habitantes, também receberam 80 retroescavadeiras e 40 motoniveladoras para a construção e manutenção de estradas. Um investimento de 28 milhões e meio de reais. 65 mil agricultores familiares vão se beneficiar com as máquinas. Um parque de máquinas com vistas à melhoria das estradas vicinais. E eu sempre digo que pela mesma estrada vicinal, por onde passa a produção da agricultura, também passa o ônibus escolar que o Ministério da Educação está distribuindo. A presidenta Dilma Rousseff aproveita a ocasião para anunciar a ampliação e reforma de 3 BRs que cortam o Rio Grande do Sul. Nós precisamos investir em infraestrutura um volume de recursos que seja compatível com as necessidades da nossa população e com as exigências de investimento da nossa economia. O Brasil mudou. O Brasil hoje tem capacidade de pensar o que quer ser daqui a 10 anos. Ao todo, são três projetos rodoviários para melhorar o tráfego e o escoamento da produção no estado do Rio Grande do Sul. O primeiro é um trecho de 32 quilômetros da BR-448 na região metropolitana de Porto Alegre. O segundo é no trecho que liga a capital a Novo Hamburgo. A terceira obra será entre os municípios de Santa Maria e Santo Ângelo.